Aqui se louva a Deus, aqui, aqui, aqui se louva a Deus Vamos brincar de namorar, entendeu? Vamos brincar de namorar com pandeiros e palmas Entendeu? Porque às vezes, gente, o bichinho tá lá empolgado Em uma posição com você que ele gosta Que ele acha que tu gosta e tu não gosta E tu tá ali, o sangue de Jesus acaba, 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 acaba Comece a praticar já Apemente a relação, saia do papai e da mamãe Em nome de Jesus, vai pra galinha assada Hoje todo mundo vai como galinha assada, método camburou Entendeu? Vai ficar lá meio esquartejada de ladinho, vai E olha a tua força, vai Dá duas piscadas assim, já com um mega Q, o menino aqui já tem baleando Dorme, dorme Que hoje a casa vai ser de ar Estratégias para aquele momento picante, caliente Que a tua xerecai está comendo a bachúria Pegando fogo, certo? Reduz os pensamentos na hora H Pensa aí que tu pensou em tudo na hora do sexo, mulher A pia fica suja, a comida fica descongelando A pia fica suja, a comida fica descongelando A pia fica suja, a comida fica descongelando